Música De acordo com o secretário de administração e finanças, Cláudio Tadeu Fernandes, outro desafio que o novo gestor terá que enfrentar a partir de 2013 é o reajuste salarial dos servidores públicos municipais de Ipirapora. Está previsto agora para janeiro o decídio da categoria de servidores públicos. Muitos municípios, como eu falei, não estão pagando salário. A União, este ano, anunciou aumento para algumas categorias do setor público, algumas não foram todas, foram poucas, por sinal, de 15% parcelado em três vezes. O governo Vármulo, todo ano, concedeu reajuste de, no mínimo, em NPC, quando, na grande maioria das vezes, foi bem maior do que o NPC. Esse ano, agora, ele concedeu 15% de uma vez só. O próximo governo, ele já nasce com essa incumbência de janeiro conceder reajuste aos servidores. Eu sugeriria ao próximo gestor que avaliasse bastante a situação das contas públicas para anunciar esse reajuste. E outro desafio do novo gestor é assumir em um momento de estagnação da economia no país e de diminuição das receitas. O último PIB divulgado, o país está estagnado, não cresceu. O setor de serviço, que hoje é o setor que mais emprega, ele está estacionado. O setor de indústria deu um pequeno crescimento, a agricultura também, mas não são tão importantes no país como é o setor de serviços. E outra coisa, o país, o Pirapora não é isolado, muito menos o Brasil é isolado. A crise que ocorre no mundo, ela afeta diretamente o nosso país. As nossas indústrias exportam menos, quando elas exportam menos, elas arrecadam menos, pagam menos impostos e esses impostos, eles são revestidos para os municípios. Então, quando a União arrecada menos imposto de renda, arrecada menos imposto de produtos industrializados, arrecada menos imposto de modo geral, o Estado arrecada menos ICMS, o município arrecada menos. Então, nós estamos vivendo em um período de estagnação, arriscando virar uma recessão. Ainda de acordo com o secretário de Administração e Finanças, a redução do IPI, promovida este ano pelo governo federal, causou também a redução do FPM, uma das principais receitas dos municípios. Ele caiu desde abril, ele deve cair na hora de 15% a 20%. Então, quanto menor o município, maior esse impacto é. Impacto e grande, muitos municípios já estão em situação complicada, afirma o secretário. Prova é que tem diversos municípios que não estão pagando a folha em dia, muitos já anunciaram que não vão pagar o 13º, e o sucateamento da máquina, veículos quebrados, parados, prédios precisando de reforma, de reparos. E isso não está acontecendo, porque os municípios estão sem dinheiro. Para não cair nesta situação, o município de Pirapora, segundo o secretário de Administração e Finanças, apertou cintos este ano. Então, ele vem apertando bastante a situação, reduzindo as despesas, priorizando o pagamento dos servidores, e para que, quando nós entregarmos o governo, agora, em 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, passe o menos possível de dívida, e essas dívidas com recurso em caixa. Legenda Adriana Zanotto